Música Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Itapira, São Paulo Vim fazer a captação aqui de um sítio de três alqueires O sítio está todo formadinho de pasto Tem uma casa, um sítio bom de água E eu vou estar mostrando algumas imagens para vocês aí Confere aí Música Está aí, sítio de três alqueires Um sítio de topografia caída e ondulada Todo formadinho de pasto Tem uma casa boa aqui com dois dormitórios Sala, cozinha, banheiro, uma pequena varanda Um terreiro cimentado Logo ali adiante a gente vai ver a entrada do sítio Bem naquela porteira ali É um sítio que tem hoje de recurso hídrico dois tanques Do lado da casa Esses dois tanques são abastecidos por uma mina que desce do alto desse morro aqui Tem mais uma mina que nasce dentro da propriedade E ele vai subindo E vai atingir a divisa lá No alto daqueles eucaliptos ali Música 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 Música